Música Começa agora mais um Cine Vitor e olha, é muito especial esse Porque eu estou ainda muito tocado com esse filme Maria, eu queria te abraçar ontem, eu queria ficar assim Assistindo um filme lá da Maria Eu falei, meu Deus do céu E da Laís, eu fiquei impactado Sabe, porque a gente, às vezes está acostumado a ficar impactado Com um filme de ação Que impacta, o barulho e tal E esse, de vez em quando eu pegava assim Eu pegava eu me olhando assim Fora de lá, parece que eu estava naquela família Acho que a gente se encontra E acho que as suas falas, os seus diálogos de todos Eles ecoam assim em vários pontos A gente encontra uma pessoa conhecida na gente Como é que foi Entrar nesse mundo da Laís Desse filme de mulheres Poderosas e firmes E fortes e maravilhosas E tudo mais Obrigada Eu fiquei muito feliz quando a Laís me chamou Eu não acreditei, sabe quando você fala assim Cara, a vida é boa Não estou acreditando que essa personagem caiu no meu colo Talvez eu tenha lutado por ela a vida toda, realmente Porque você poder falar das questões da mulher De uma forma tão firme e ao mesmo tempo doce Porque a gente não sabe muito bem o que a gente está fazendo A gente só consegue entender as coisas olhando para trás Quando você tem uma distância Então a gente está vivendo essa batalha aí do feminismo Dos discursos das mulheres reclamando por salários melhores E da Madonna, a Lady Gaga E a... Meu Deus, a Meryl Streep Então assim, a gente aqui no Brasil fica um pouco mais de pudor de ser forte, eu acho A gente tem uma coisa assim mais de... Da cordialidade brasileira Então a Laís pega e faz um filme desse E um filme bom Que eu acho Muito bom Porque não é só... Falar que é um feminismo Às vezes é como... Diminui um pouco no sentido de que é um bom filme Bem feito Com uma história Com uma fotografia Eu sou muito fã do cinema da Laísca E ela foi muito generosa Ela propôs uma relação muito horizontal Então a... A cumplicidade entre as mulheres começou no set A gente com Clarice Era muito horizontal O que você acha disso? Você fica à vontade? Você acha... E os homens também? Paulinho, um mega parceiro Então... Sei lá, sempre perguntasse assim O que você queria? Qual é o personagem que você gostaria de fazer na vida? Qual é a personagem que você gostaria de fazer na vida? Rosa Rosa Gente, e o que é a... Já vamos falar da sua atuação Que também eu fiquei... Enfim... Chocado Não, que eu não... Eu sempre soube Sempre te admirei Mas é que ontem... Mas é Clarice Como é atuar com aquela mulher A hora que ela faz a revelação Uma revelação Gente... Que imagem você tem do seu pai? O Homero sempre foi um pai ausente? Mãe, deixa eu te falar uma coisa Se meu pai te deixou Não tem nada a ver com isso Não, não, você vai me ouvir Eu dei um basta naquele folgado Que vivia as minhas costas Você não vai desfazer a imagem que eu tenho Você foi concebida na minha viagem A Cuba E o Homero não estava Eu tive um caso Rápido É muito bom ela estar com o cigarro Ela está aqui, ela ataca e fala E pá, na cara E a sua cara Os seus diálogos O seu olho O seu jeito de falar Você muda o tom Eu não estou puxando o saco Eu estou elogiando Porque eu estou digerindo ainda muito o filme Eu estou... E eu falo... Aquela cena É que eu não posso... Não quero dar spoiler Mas tem uma cena No final Aquele diálogo O seu olho Sua lágrima Tudo Não sei Eu não sei nem o que perguntar Na verdade Porque eu estou... Mas como foi esse envolvimento Esse entrosamento do elenco Essa preparação com a Laís Porque ela deixou vocês muito à vontade A gente percebe isso Ela é muito à vontade Falando e falando com propriedade do que ela fez O que ela gosta e o que ela quer fazer É, e ao mesmo tempo ela sabe o que ela quer Ela deixa a gente à vontade Mas ela tem uma... Ela é a diretora Ela manda A palavra final é dela Então... E isso foi... Essa medida foi muito exata assim Sabe? Porque tinha um espaço para improvisar Mas ao mesmo tempo ela tinha o roteiro dela O improviso é pouco, na verdade O roteiro já era muito bom E a Clarice entrou de última hora Era outra atriz E aí a Clarice entrou E foi o papel era da Clarice, cara Tem umas coisas que... E a Clarice tem essa coisa Não sei se você estava agora na... Ela é muito feminina, né? Ela é muito sensual Então... Essa... Ela é gostosa, como diz a Maria, né? Tem raiva Gostosa, ela é gostosa Não tem um corpo, não Filha da puta Então, assim, é difícil Você ter uma mãe gata Você ter uma mãe sensual Não é fácil Quando você ainda está entendendo Mais ou menos O teu lugar no feminino E como é que a gente vai Então, isso foi muito orgânico E a gente se deu muito bem E eu gosto de conhecer as pessoas E ela também E Laís também Então, aquilo... A gente realmente Foi dividindo E contando as histórias E as dores E as alegrias E aí, quando você fala, né? Quando eu, Rosa Estou falando para A minha mãe Clarice No fundo, a Maria Está falando com a Clarice também E a Clarice está falando comigo A gente tem os personagens Dentro da gente Eu acho que quanto mais Você traz para perto Mais você Chega nas pessoas Agora, é uma loucura Eu fiquei um mês e meio Assim, todo dia Muito emocionada E eu ficava pensando assim Meu Deus, o que a Maria Está pensando Fazendo nessa cena? Porque ela tem marido Ela tem filhos Ela tem amigos Ela tem família Então, é muito difícil Também, eu acho Porque a gente se enxerga Querendo ou não Tem qualquer coisinha Ele tem um pedacinho De falar, opa, conheço alguém Ou sou eu Ou qualquer pessoa Então, era pesado Alguém falou na coletiva Eu achei leve Não achei leve, não Desculpa Eu acho que a gente sai A gente sai leve De ver uma coisa Muito bem feita Mas é uma sessão de terapia Eu acho que a forma Como é contada É leve no sentido De que Ele não te enfia nada Igual ela abaixo Exato, exato Ele não é Ele é elegante De fotografia Esse é o leve dele Ela não fica no drama Tipo, vou fazer você chorar agora Vou destruir isso aqui Não, é tudo muito elegante Muito delicado Porque depende da tua sensibilidade Se você quiser ter uma leitura Mais rasa Ok, tem gente que dá risada Ao filme inteiro Mas, pra quem está disposto Quem está afim de encarar Esses buracos Pô, vai pra casa Eu estou até agora Não, 24 horas não deu Mas eu estou Porra, eu estou Desde que eu filmei Há dois anos Eu só imagino Agora, para encerrar Gente, ano passado Teve aqui Carolina Dickman Que é muito sua amiga Que é a nossa musa Já do Cinevito, entendeu? Então eu falei Gente, precisa entrevistar A Maria Ribeiro Falta a Maria Ribeiro Então, um ano depois Carol Entendeu? Agora Carol é demais É uma grande atriz Carol também fez O Silêncio do Céu Que estava maravilhosa Naquele filme Maravilhosa Atuando em espanhol A Carol é uma grande atriz É porque ela é tão bonita E você também Que às vezes a gente não se dá conta Mas é que a Carol É uma aparição, né? Assim Às vezes a gente não se dá conta Do quão boa atriz ela é Está mandando a gente acabar Já viu? A Kátia está aqui Mandando embora Mas assistam Como nossos pais É maravilhoso Maria, parabéns Adoro o Cinevito Adoro 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 Esse Kikito já é dela Esse programa vai passar depois Eu acho que já é dela Obrigado, Maria Sucesso Obrigada Obrigada Eu não quero mais fingir Que eu sou uma mulher Que dá conta de tudo Eu não dou conta de tudo Eu abri mão da minha vontade De escrever De escrever uma peça De ser dramaturga Entendeu? Eu fico escrevendo Foda-se Cerâmica de banheiro Quer falar mais alguma coisa? Estamos de volta agora Com essa mulher aqui Que ela Não sei se você tem noção Do filme que você fez Para o público O que causa na gente Esse filme, Laís Obrigado primeiro Obrigado Ontem Eu já falei para a Maria E eu também falo agora Que eu queria assistir o filme Abraçado em vocês Vendo Gente, que filme Que filme Eu estou digerindo muito Pensando muito Fui anotando coisas Para escrever depois A sessão E você falou na coletiva Essa coisa Não tem como não trazer A sua emoção A sua vida Não que aquilo seja A sua vida Mas o seu filme Então Como foi? Fazer como nossos pais Esse roteiro Que teve dez tratamentos Mais Enfim Para chegar Como ele chegou Agora Olha É um desafio Na verdade Prazeroso Porque Eu me diverti muito Em toda a fase da pesquisa Porque Até Eu sempre trabalho Com pesquisa Em todos os meus outros filmes Para desenvolver os projetos Também Sempre foi assim Mas esse foi muito divertido Porque a pesquisa Estava assim Está aqui Entendeu? Está ali Naquele sofá Está ali No condomínio Que eu moro Bato na porta Da vizinha Está lá Pesquisa Abro uma revista Qualquer Está lá Pesquisa Está no ar A gente quer Falar disso A gente quer Falar sobre Essa mulher Hoje Contemporânea Que se diz Super mulher Mas ela Já percebeu Que ela Não tem condições De ser super mulher E aí vem a culpa O que você faz Com a culpa E que atitude tomar A nossa protagonista A Rosa Vivida pela Maria Ela justamente Ela assume Não está bom Eu Quais são os meus desejos Que eu quero fazer Da minha vida E eu vou fazer um movimento Para transformar Aquilo que não está bom E mudar essa história E a Maria Está algo Fora do normal Todos A Clarice Todos Paulinho Como é que foi chegar Nesse elenco Você já tinha Quando você escreve Você provavelmente Pensa já em alguém Como é que foi então Completar Falar É isso É isso que vai estar No meu filme Essas pessoas maravilhosas A Maria Eu já pensava nela Bem antes de fazer o convite Ainda não Acho que sei lá Sexto tratamento do roteiro Não lembro mais Mas justamente Na pesquisa Eu via Muitas vezes A Maria Escrevendo no jornal Na revista TPM Fazendo parte Do Saia Justa E eu via essa mulher Com esse tônus Que ela tem Com tanta opinião E discutindo sempre Tanto a questão Da mulher Na sociedade E eu Eu enxergava a Rosa Com essa Com essa mesma Atitude da Maria Né E então Muitas vezes Eu já Nos últimos tratamentos Eu já pensava Muito nela E Então quando ela Fez a leitura Primeira leitura Do roteiro Ali não era Na verdade Para testar Para ver se ela ia ou não Já era ela Né Foi só Para não dizer Né Ó Vem Exatamente Foi isso E é um filme Muito importante Eu acho Até comentei com a Maria Aqui E comentei que um cara Fala na coletiva Que ele saiu leve Eu não acho leve Eu acho que ele Eu gosto muito Dessa maneira Como você traz o drama Que você não Esfrega na nossa cara O drama Chora aí Não A gente vai sentindo Ele é muito elegante Ele vem vindo muito Ele vai formando aquilo E tem uma cena Que acaba com a vida De qualquer um Que eu não vou contar aqui Que ela sabe qual é Mas Como é que você Constrói isso Eu acho que O seu tratamento Junto com o Luiz Também Do roteiro E como é que Essa construção Durante o set Tem essa Espera aí Vamos acrescentar isso Lógico A ideia está lá Mas como é que é no set Também trazer esse Esse clima Que está indo Está indo E a gente vai Vai se envolvendo E quando veio Acontece uma Não Acho que o cinema Que eu busco fazer É um cinema que Ele tenta Reproduzir De alguma forma O que a gente tem Na vida Que é complexo Que não tem O certo e o errado Ninguém é só perfeito Ou só vilão A gente muitas vezes Nós somos muitos Nós temos Muitas pessoas E a Rosa Ela tem isso Ela tem a pessoa na mãe Ela tem a pessoa na trabalho Ela tem a pessoa na esposa Ela tem a pessoa na amante Nós todos somos muitos E mesmo dentro De todas essas pessoas Aí tem as mais sutilezas Ali a gente erra E a gente acerta E a gente aprende A gente passa o bastão Para frente Então Ninguém é só uma cara Porque senão Aí vira caricatura E eu sempre tive muito medo Em todos os meus filmes Desde o Bicho de Sete Cabeças Para falar do universo da loucura A última coisa que eu queria Era tratar a loucura Como uma caricatura Então essa minha preocupação Eu carrego em todos os meus filmes Em respeitar os personagens Em respeitar a vida como ela é Porque a tragédia está ali dentro Mas a leveza também Já está ali dentro Por isso que você é maravilhosa Por isso que a gente admira Tanto a Laís Laís, obrigado Parabéns mesmo pelo filme Ainda nem escrevi Não consegui ainda Mas prometo que vai estar Lá no Cine Vitor A crítica E o filme agora Chega nos temas brasileiros Mas ele vai Para o mundo Além de ele passou em Berlim Mas ele vai para o mundo Já começou É verdade Lógico Ele já está Passou em Paris Vendido para vários países E já saiu Já foi Já foi exibido Na sala de cinema Da Holanda Da Bélgica Luxemburgo E participando De outros festivais Na África do Sul Na Polônia O filme está Viajando bastante Foi vendido Para países Engraçadíssimos Como China Turquia Interessante Como é que eles vão receber isso Pois é Eu também quero saber Então tá E tomara que venha um Oscar Para a gente Quem sabe Uma Estatueta Dourada Que encerre lá Laís Obrigado Parabéns Obrigada Muito obrigada Meu avô era assim E vai por aí Isso é hereditário É DNA É herança Transgressão Quando você assume Ela te faz uma pessoa Muito melhor Você recomenda? Muito